E mais um Real H em Ação tem uma grande novidade. Bom, a gente sabe que recentemente saiu o prêmio semestral para boa parte dos funcionários da Real H e que veio muito boa hora e que ajuda muito. Agora a novidade é a seguinte, a Real H fechou uma parceria com a Unimed Saúde e agora os funcionários, todos os funcionários podem aderir a um plano de saúde com uma boa parte subsidiada pela Real H. Nós acompanhamos há pouco um evento de lançamento dessa nova oportunidade e você vai acompanhar a partir de agora. Então pessoal, realmente é uma novidade, é um sonho antigo aí da diretoria de tentar propiciar aos nossos colaboradores aí uma proteção extra através de disponibilizar um plano de saúde extensivo a ele e também aos familiares que eles quiserem aderir. Então hoje nós estamos apresentando para a equipe aí o escopo principal e devemos iniciar o projeto, vamos dizer assim, efetivamente a partir de março. Então é um investimento significativo que a empresa vai fazer na sua equipe e a gente fica muito feliz e conta com o apoio de todos para que a gente consiga crescer, reduzir perdas e com isso ter o recurso para poder custear toda essa maravilha que vai ser esse plano aí, que é um dos melhores aqui do Mato Grosso do Sul. Então para nós é uma satisfação, estamos muito felizes, foi unânime a aprovação na diretoria e agora vamos para o jogo aí. A Real está lançando oficialmente um novo benefício que vai estar disponível para todos os funcionários da empresa a partir de 1º de março, que é o plano de saúde da Unimed. Então agora todos os funcionários nós terão a opção de adesão a esse novo benefício da empresa que está trazendo. Olha, é uma oportunidade excelente. A Real H está de parabéns com essa oportunidade que está nos oferecendo para o plano de saúde e isso é de extrema necessidade. Todos nós precisamos de ter um acompanhamento, fazer uma consulta, fazer um check-up sobre a nossa saúde, que saúde é em primeiro lugar. Eu achei muito bom, né? Porque fica mais fácil para nós aqui também, fazer algum procedimento, fazer algum exame. Eu achei muito interessante e muito bom, viu? Muito bem, direto da fábrica da Real H aqui em Campo Grande nós encerramos mais um Real H em ação, Real H tecnologia, tradição e trabalho. E aí A CIDADE NO BRASIL